Bom meu, tô pronta? Agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus porque a gente tá aqui nesse mundo, agradecer a Ele por tudo que Ele faz por nós, pela comida, pela ração, pelo sachê, pelas meninas do Instagram, do Facebook, do Youtube, do TikTok, as meninas e os meninos que gostam de vocês, que ajudam vocês quando podem, quando elas sentem motivadas, que mandam presente pra vocês, as que também não mandam, tem as que não podem mandar, mas amam vocês também. A vida não é feita de coisas materiais, a vida é feita também de amores, de parcerias, de amizade, de encontros, de coisas bonitas, as coisas materiais, elas não existem para serem o tempo todo, para serem oferecidas, às vezes a gente oferece um abraço, a gente oferece um beijo, a gente oferece um miado, um latido, uma lambida bem gostosa na ponta do nariz da pessoa, um monte de coisa que a gente pode fazer aqui não são coisas materiais. A gente também agradece pelo sol, pela chuva, pela noite, pelas estrelas, pelas nuvens, por tudo que Deus criou pra gente. Pede a Ele que dê ânimo, bom ânimo, as pessoas que estão com o coração quebrantado, tristes, as pessoas que vivem em solidão, que elas encontrem um caminho, uma forma de alegrarem seus corações, as pessoas que estão nos hospitais, que estão na hora do hospital, venha, venha, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão se sentindo sozinhas, doentinhas, tristes, ansiosas, depressivas, tudo isso a gente pede a Deus que cure, que cuide de todo mundo, as pessoas também que estão bem, que estão boas, que a gente está bem aqui, daqui a pouco a gente não está, a vida é assim, aí a gente pede tudo isso a Deus, que Deus cuide de todo mundo, mesmo as pessoas que não acreditam nele, que não são legais com Ele, que não agradecem a Ele, a gente pede por elas, porque elas estão aqui, sobre o sol, sobre a chuva, sobre a noite, sobre o dia dEle. É isso aí, amém, pronto. Acabou, a gente já orou pra Deus, pediu tudo pra Deus, pra Deus cuidar de tudo. Aí eu vou levar meu no médico, meu vai tomar uma injeção, aí depois de 15 dias vai tomar outra injeção, mas não é eu te maltratando, é pra você ficar boa, porque você é importante, minha filha. Você acha que não é não? É sim. Você é uma cachorrinha que Deus ama. Ele ama todos, todos os cãezinhos, todos os cachorrinhos, Deus ama. Você está pensando que não ama não? Ele ama sim, Ele está vendo todo mundo, e Ele não quer que maltrate vocês não. Ele não quer que abandone, Ele não quer que maltrate, Ele não quer que deixe sem comida, deixe amarrado em corda, em quintal, que fique falando assim toda hora, vá deitar, vá deitar, vá deitar, vá deitar toda hora, ninguém deita toda hora. O Deus não quer que fale isso para as cachorrinhas, os cachorrinhos desde casa, não. Ele quer amor, companheirismo, parceria. Vocês só não falam, mas vocês participam de tudo. Agora vamos mostrar os bastidores da oração. Bora? aqui, 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 Deus também abençoa. Mesmo vocês se sentindo deuses, acima do bem e do mal, Deus também aproveita, viu? Bom, já aproveitei para dar uma chamada deles, porque eles se acham. Amém. Pronto.